Fala galera, eu sou o Lipe Paiga e vocês estão no Inside Cars. Hoje estamos aqui com um vídeo um pouco diferente. Nós viemos conhecer o Volkswagen Nivus, o novo SUV da marca alemã. E eu vou dar um rolê no carro, mostrar algumas coisas que eu achei interessantes, conversar um pouco sobre como é estar aqui pessoalmente na frente desse carro, que é bem diferente de como é pelas fotos. Fala galera. Bom, vamos começar falando um pouquinho de design. Eu estou com a câmera na mão aqui e mostrando para vocês basicamente do jeito que eu estou andando e vendo. Então, vocês podem ver pelo ângulo, o carro não é tão grande assim, porque eu estou com a câmera na frente dos meus olhos. Então, vocês podem ver, ele é um pouquinho maior do que um polo de altura, só que ele é um carro comprido. O melhor ângulo dele de fato é esse ângulo 3 quartos aqui, porque ele não parece tão grande e parece ser um carro robusto ao mesmo tempo. É muito estranho falar isso, porque ele não parece grande, mas parece robusto, porque ele parece, na verdade, um hatch um pouco maior. Ele tem um porte muito parecido com o do Golf, só que ele é um pouquinho mais alto do que um Golf. Então, vamos falar aqui da frente. Agora, nessa versão aqui, que é a Highline, esse carro mostra tudo em LED na frente. Então, ele tem farol de LED, luz de posição, neblina, farol alto, pisca, é tudo LED. Aqui, você tem a grade tradicional Volkswagen, que o povo não gostava no começo, xingava no Jetta, mas está aí. Ficou absolutamente harmonioso e redondo. Você consegue ver que o capô é um capô um pouco mais alto, né? Dá pra ver exatamente aqui na frente, como ele tem uma linha um pouquinho mais alta aqui, e esses vincos que fazem o carro parecer um pouco maior, de fato. Então, ele parece mais alto. Se você baixar aqui e começar a mostrar desse ângulo, ele parece que tem um porte muito parecido com o T-Cross, mas não tem. Ele é bem menor que um T-Cross, pessoalmente. Então, é muito doido. Uma coisa que o carro cresceu é o balanço dianteiro, e o balanço dianteiro é basicamente essa parte da frente aqui, né? Que fica pra frente da metade do eixo até o fim do carro. Isso é maior, inclusive, do que no T-Cross. Dá pra ver que o carro tem uma altura um pouco mais elevada em relação ao Polo, que apesar dele ter o mesmo entre-eixos do que o Polo, tá vendo? Ele é um carro que tem as caixas um pouco maiores e tem essa solução de design, que é esse elemento que é cinza aqui, né? É quase preto, que deixa o carro um pouco mais alto. Além de, óbvio, esse trapézio que colocaram aqui embaixo, como se fosse um estribo, que deixa o carro com um visual mais alto. E, claro, pra completar esse visual aventureiro, tem também aqui o bagageiro no teto. E isso faz com que o carro pareça ter um porte bem maior do que de fato ele tem. Ó, o carro é bonito. Você pode ver que ele tem esse vínculo lateral igualzinho ao vínculo lateral do Polo. As rodas lembram do T-Cross, mas nessa versão que está aqui disponível pra gente ver, ele tem um acabamento que lembra muito do Civic Sport, porque é um acabamento que parece um Black Chrome, podemos chamar assim. Mas é um cromado mais escurecido, né? Ele não é cromado, o cromado não brilha. Falando em cromado, esse carro não tem cromado, a não ser esse cromado escuro da roda e o do logo Volkswagen. O resto, tudo que tem nesse carro é prata fosco. Então, você tem o prata fosco aqui embaixo, tem o prata fosco nesse friso, você tem o prata fosco no bagageiro, aqui em cima. Você tem o prata fosco no acabamento aqui embaixo, como se fosse o estribo. E na frente do carro, também é tudo prata fosco. Tanto os frisos, o friso aqui debaixo do para-choque, quanto esses frisos de grade aqui, é tudo prata fosco. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem, ó. Tá vendo? Prata fosco. O que eu achei bem legal e interessante, porque reforça que o carro é um carro voltado pra esportividade. Essa versão aqui tá com o teto e o espelho preto também, que não deve ser um item de série, deve ser um opcional. E essa versão Highline tá mostrada aqui. Como clássico na linha Volkswagen, ele tem esse badge aqui. Apesar desse badge ser um pouco diferente do que é nos outros carros da Volks, porque, além de tudo, ele é meio cinza e não tem nenhum cromado, mas mostra e ressalta um pouco o visual esportivo desse carro. Aqui na parte traseira, eu acho que é a solução de design mais interessante de todas. Simplesmente porque, apesar do balanço traseiro também ser maior, que é a área aqui do meio da roda até a ponta do para-choque traseiro, essa área foi muito bem disfarçada pelo design. Então não parece que essa área, que esse balanço traseiro é maior que o do T-Cross, mas ele é. Porque eles fizeram esse contorno aqui, essa linha de para-choque, a lanterna invadindo bem e o aumento aqui desse vidrinho, desse vigia traseiro, que de fato diminuiu essa área de lata e faz parecer o carro muito mais harmonioso. Na verdade não faz parecer, o carro de fato é muito harmonioso. Aqui, a lanterna traseira tem o estilo que tem a lanterna traseira do T-Cross, com essa parte preta que vai de um lado ao outro do carro, só que o do T-Cross é bem mais quadrado e desse carro é bem mais arredondado. O estilo me agrada muito mais, esse arredondado, daquele quadrado do T-Cross. Inclusive, aquele preto no T-Cross me incomoda um pouco e nesse carro não me incomoda nada. Talvez seja a cor, acabamento e tudo, mas eu achei muito bem acabado. Falando em lanterna, vale lembrar que aqui atrás também é quase tudo em LED, com exceção do pisca-pisca, que o pisca-pisca é a única lâmpada halógena que você tem por fora do carro. O resto é de fato tudo em LED, tanto na frente quanto aqui atrás, inclusive luz de ré, brake light, tudo. Outro pedaço muito interessante do design é o seguinte. Como esse carro tem esse design meio acupesado, aqui você tem como se fosse um aerofólio em duas partes. De fato, o aerofólio é só isso aqui. Isso é parte da lata, da tampa do carro. E aí o aerofólio é esse. O que acontece? Acontece que você tem um visual mais alongado da traseira, que parece mais cupê, mas se você está dentro do carro, ele não rouba o espaço da cabeça. Porque como chamou a atenção Paulo Vaz, aqui é a cabeça. E a partir daqui é onde o carro começa de fato a ter uma queda no teto. Então, lá dentro, como vocês estão podendo ver aí na imagem, o espaço para a cabeça é excelente. O porta-malas do Nivus é maior que o do T-Cross. Ele tem 415 litros, conta 373. Tudo por conta desse balanço traseiro. E o legal é que você pode ver, neste carro especificamente, e provavelmente em todos que vão sair, que ele tem aquele degrauzinho ali acima, do lado. Você consegue ver bem aqui na luz, que ele tem aquele degrau, como se fosse usar aquele espaço do porta-malas que a Volkswagen chama de save. Você pode deixar o chão do carro um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Nesse carro não tem essa opção. Você tem apenas aqui, quando você levanta, um estepe que é temporário, uma roda aro 15. Não é aquele bem fininho, graças a Deus. Mas é um estepe temporário. Teoricamente, você tem que rodar no máximo 80 km por hora e trocar. Tanto quanto quando tem aquele estepe fininho. Mas a área do porta-malas é bem grande. E é legal porque ele tem uma bocô nesse porta-malas, né? É um porta-malas bem largo. E você tem um espaço bom. O legal é que ele tem essa largura aqui da entrada. Um pouco... Não é menor, não. Mas é do mesmo tamanho da caixa de roda ali. Então, quando você colocar alguma coisa aqui dentro, você pode ver aqui... Dá pra ver melhor. Quando você ver... Quando você for colocar alguma coisa aqui dentro, ele tem a mesma linha. Tá vendo? De lá e daqui. Então, tudo que passar por essa boca, cabe lá dentro do porta-malas. Interessante. Aqui dentro, esse carro é muito parecido com o Polo e com o T-Cross. O acabamento aqui é Black Piano. Que mostra que se você ficar botando os dedos, vai marcar. Com certeza. O painel digital é o mesmo que tem no Polo e no T-Cross também. Só que aqui tem uma grande diferença. Quando você muda a visualização desse painel aqui, ele infelizmente não tem mais aquele... GPS integrado. Então, você não consegue mais ver aquele mapa enorme que você via, que era uma das coisas mais legais que tinha nesse painel digital. De fato, era ver aquele mapa enorme aqui e tal. Como você não tem mais o GPS integrado, pelo menos nessa versão que tem o Volkswagen Play, eu acho que vai existir uma versão que não tem o Volkswagen Play, que tem uma multimídia normal. E você vai ter a opção do som bits e provavelmente o GPS vai ser integrado. Então, possivelmente, como opcional, você vai ter essa mídia e aí você perde o mapa. O volante é um volante novo, muito parecido ou igual ao do Golf Europeu. É legal porque ele tem um formato não totalmente redondo. Ele aqui tem um formato redondo, aqui ele dá uma largada e aqui um pouquinho mais quadrado. Não é um volante de base chata, mas ele é bem diferente. Achei muito bonito esse símbolo Volks novo. Para mim, ele é até meio vintage. Ele lembra um pouco o símbolo da Volkswagen no passado. E eu achei de muito bom gosto. Muito mais bonito do que o volante atual. Acho que ele é um bom sucessor para o volante que tinha anteriormente, que saiu no Fox, no Golf. Mas essa versão que tem no Golf e nesses carros mais novos, eu não gosto muito. E esse aqui voltou a ser muito legal. Esse multimídia aqui, o Volkswagen Play, é novo. E ele incorpora alguns botões que você antigamente tinha aqui do lado do câmbio. Como, por exemplo, o sensor de estacionamento e a abertura do porta-malas. Além disso, ele é uma multimídia totalmente integrada. Então, você consegue, inclusive, ter o Apple CarPlay sem cabo. Mas, como você tem outras funções aqui, você provavelmente vai ter que carregar o seu celular numa entradinha USB que ele tem aqui embaixo, aqui no fundo, que, como no Polo e no T-Cross, é difícil de acessar, é difícil encaixar um fio aqui. Inclusive, quando o carro está parado e a alavanca do câmbio está no P, fica complexo de você acessar. De qualquer forma, aqui você tem uma loja de aplicativos que você pode baixar. Você pode baixar aqui e deixar no ativo o Waze. E, por exemplo, baixar a iFood ou algum outro aplicativo que seja do seu gosto e que tenha parceria, claro, com a Volkswagen. O iFood, para mim, não interessa muito, mas o Paulo Vaz já disse que ele pediria fácil comida pelo carro. Acho interessante, como as pessoas são diferentes nesse ponto. Mas o Waze eu acho legal. De qualquer forma, ele não tem uma entrada de SIM card, que eu acho absolutamente desnecessária, já que todo mundo tem um monte de plano de telefone. Você roteia o teu telefone para o carro, o carro usa a sua internet do telefone e a vida segue, né? Vou dizer uma coisa, não só pediria, como eu acho que o iFood deveria desenvolver um drive-thru para esses carros. O carro já manda a localização, vê o motoboy e entrega na janela para você. Bom, nessa área de console, eu acho bem legal, como eu já disse, ele perdeu os botões aqui do lado do câmbio, mas ele mantém a alavanca de câmbio igual a do Polo, não é igual a do T-Cross, que tem a iluminação de PRND aqui em cima da alavanca. Isso continua sendo aqui. Outra coisa que eu acho muito legal é que o ar-condicionado continua com botões aqui. Eu acho que no futuro isso vai acabar passando para o multimídia, mas por enquanto não, ele continua com os botões aqui. Eu acho ótimo, porque é muito mais fácil mexer no ar-condicionado aqui embaixo do que quando o ar-condicionado é integrado. E eu já falei isso no caso, por exemplo, do C4 Lounge, quando eu testei, que eles integraram e ficou um negócio chato, muito mais difícil de você selecionar. Enquanto os carros não têm o comando de voz absolutamente eficiente, é melhor que eles tenham os botões à mão e acessíveis. O motor é o mesmo 1.0 TSI ou 200 TSI, como a Volkswagen gosta de chamar, com 128 cv e 20,8 kgfm de torque e é aliado só a um câmbio automático de seis marchas. Não vai existir versão manual e, por enquanto, parece que esse vai ser o único motor disponível. Talvez 1.6 mais para frente, mas eu acho que, por enquanto, é 1.0. Quem sabe até 1.4. Já pensou uma versão GTS desse carro com motor 1.4? Ia ser bem legal. O único pênalti para mim, por enquanto, é que parece que esse carro não virá equipado com teto solar. E se ele não virá equipado com teto solar, para mim, é uma falta grave. E eu sei que para muita gente também é. Tem muita gente que associa o esportivo ao teto solar. E se esse carro é uma versão esportiva e jovial de um SUV, acho que sim, ele tinha que ter teto solar disponível. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse walk-around e volta do novo Volkswagen Nivus. Acho que foi legal a gente ter vindo. Eu gostei muito do design. O Paulo Vaz gostou também. Espero que a gente tenha conseguido passar para vocês um pouco da dimensão, das proporções. Porque ele parece muito maior em foto do que ele de fato é. A gente vai pegar o carro, vai testar, vai andar, vai mostrar mais sobre o Volkswagen Play. E eu já estou ansioso, porque como o carro é muito bonito, a gente fica com vontade de andar. Se você curtiu esse vídeo, dá like aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa as notificações para saber toda vez que a gente postar vídeo novo. Valeu, um grande abraço. Até mais.